Teve um cara que eu conversei, que ele tinha, sei lá, uns 70 anos e parecia, enfim, que tinha mais de 100, assim, todo enrugado, castigado pelo sol, pelo tempo, e ele me falou o seguinte, ele falou, Eduardo, é o seguinte, eu trabalhava, apanhava, desde criança, eu apanhava, o que eu ganhava? Ganhava em vale, e o vale a gente só podia trocar no mercadinho do fazendeiro, isso é escravidão, e ele falou o seguinte, e eu não podia reclamar, sabe por que eu não podia reclamar? Porque se eu fosse na cidade, o policial era do fazendeiro, o delegado era do fazendeiro, o juiz era do fazendeiro e o prefeito era do fazendeiro, aí ele me falou a frase que eu nunca vou esquecer na vida, ele falou o seguinte, e só você estando lá, porque eu falando aqui, enfim, não dá para entender o que é você estar com esse cara na tua frente, te contando essa história com o olho cheio de lágrima, você não sabe se é lágrima da visão dele que está detonada, do olhar dele que está detonado, ou se é porque ele está emocionado, mas ele me falou o seguinte, olha só, teve um ponto na minha vida que a única coisa que me fazia acordar e seguir adiante era imaginar que eles iam para o inferno e eu ia para o céu, cara, foi muito forte ouvir isso, Leda, porque na terra não sobrou nada para o cara, não sobrou nada para ele, entendeu? E como é que a gente não pode ouvir essa história e a gente ainda fica na nossa discussão de bolha, que é tão distante da realidade, entendeu? Então essa é a ideia desse documentário, entendeu? Deixa esse cara falar para ver se isso não impacta a gente, sabe? Não, mas eu acho que é super legítimo, eu fiquei encantada quando eu li, eu recebi num grupo de WhatsApp, esse grupo, um grupo de amigos, alguém mandou isso e mandou o vídeo do Wagner Moura. Wagner Moura. Ele tem um bocadinho. O vídeo eu não vou poder mostrar aqui porque eu não tenho condição técnica, mas quando a entrevista for para o YouTube, que vai segunda, provavelmente segunda-feira ou terça, eu vou pedir para o Gustavo colocar no final o vídeo do Wagner, tá? Pode colocar, pode colocar, pode colocar, pode sim. E ele foi parceiraço, o Wagner Moura, enfim, ele vai ser mentor dos projetos, ele acredita demais nesse Brasil que investe em cultura, nesse Brasil que ouve a periferia, nessas histórias contadas por quem vive isso. Ele vai ser, assim, além de tudo, né? Um cara que vai ajudar nessa parte de, enfim, dar para esse projeto a visibilidade. Está dando, né? Você falou que viu lá o vídeo, não sei o quê, a visibilidade que esse projeto deve ter e é um cara, assim, maravilhoso, sabe? Maravilhoso, maravilhoso. Eu, desde que conheci o Wagner Moura, ele só me, ele só tem me trazido por coisas boas, assim, em termos da pessoa que ele é, de como ele tem esse cuidado, esse carinho. Porque a gente vive um momento, Leda, onde existe uma palavra que é muito batida chamada compaixão e tem outra que é muito batida chamada misericórdia, né? E a palavra compaixão, ela tem uma etimologia de compartilhar o pátis. Pátis, em grego, é sofrimento, né? E quando a gente não quer compartilhar o sofrimento, a gente até reconhece que tem um sofrimento ali, mas a gente quer estar ao lado do sofrimento. O ao lado, em grego, é sim, né? Então, simpatia é aquele cara que é simpático ao sofrimento dos outros, no sentido de que, tipo assim, olha, eu vejo que você está sofrendo, mas não deixa esse sofrimento transbordar pra mim, não, sabe? Não tem como. O sofrimento de um é o sofrimento de todos, sabe? A gente mora num país, Leda, onde, assim, caramba, você tem no mínimo metade do país que tem uma angústia que não precisava ter. Porque, enfim, é uma angústia que o pai e a mãe tem que tiram tempo, que tiram carinho com os filhos, sabe? Que tiram tempo com os pais que estão, enfim, no final dessa vida. Não precisava. E eu acredito muito, de verdade, que a gente tem que pegar um pouco desse sofrimento do povo brasileiro pra gente, sabe? Eu acho que a gente tem que ser compassivo. E aí vem, e eu não falei à toa, o conceito de misericórdia. E eu aprendi esse conceito com o padre Júlio Lancelotti numa live que ele fez comigo. Ele falou o seguinte, alguém, acho que uma vez, não sei se foi pedir alguma coisa pra ele, e uma outra pessoa falou, como é que você vai dar esse negócio pro cara? Ele não merece, porque ou ele já roubou, ou ele já isso, ou ele já aquilo. Uma pessoa muito pobre, uma pessoa de rua. E ele falou assim, ele não merece, mas ele precisa. E misericórdia é dar aquilo que a pessoa, às vezes, talvez não mereça, mas ela precisa. E daí vem o conceito, que é até um conceito da espiritualidade, que é da graça divina. A palavra graça quer dizer de graça mesmo. Porque Deus, né? Pra quem acredita nesse conceito da espiritualidade, ele olha pra gente e fala assim, meu irmão, minha irmã, se eu olhar tudo que tu fez na vida, tudo que tu faz no dia a dia, a forma como tu julga as pessoas, os erros tu comete. Merecer mesmo é o seguinte, ó, você não vai merecer muita coisa, mas você precisa, porque é uma caminhada, é uma escola, entendeu? Então, tá aqui, ó, a minha graça. Essa é a misericórdia divina. Então, eu acho que se a gente fosse mais compassivo e fosse mais misericordioso, poxa, a gente viveria num país tão melhor, Lenda. Eu acredito tanto nisso, entendeu? Você acredita que isso se daria de que forma, Eduardo? Como é que a gente chegaria nisso? Primeiro, eu acho que... Só com esses sentimentos, não. A gente vai ter que fazer alguma coisa mais concreta, né? Isso. Eu acho que, primeiro, o sentimento ajuda a gente a querer fazer uma coisa mais concreta, né? Porque você sabe que tem até uma coisa interessante, que no budismo, né? Você tem o caminho óptuplo do budismo, que são os oito passos, né? Pra você chegar, enfim, no caminho do meio, naquele mundo ideal e etc. E o primeiro passo é a correta, direta e reta visão, compreensão. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter uma compreensão correta de mundo. Muitas vezes, o que chega pra gente de informação e etc., é uma informação enviesada, é uma visão distorcida de mundo. Então, não adianta a gente querer fazer coisas se a gente compreende errado. A segunda coisa que o budismo fala é ter a correta, direta e reta intenção. Ou seja, eu tenho uma visão clara, eu compreendo, mas eu tenho que depositar uma intenção correta também. A terceira é uma correta, direta e reta comunicação. Ou seja, vamos combinar como é que vai ser feito? Vamos todo mundo sentar na mesa e coordenar antes de agir? E o quarto passo só é a correta, direta e reta a ação. Olha que interessante. A ação só vem depois de uma comunicação, de uma intenção e de uma visão correta. E eu acho que é muito... Faz sentido. Essa visão do budismo. Aí, legal que depois tem... Eu não vou nas outras, mas você tem a correta, direta e reta conduta, que é a manutenção da ação. Ou seja, não adianta, que pode ser também traduzido como disciplina, não adianta você agir corretamente e agir só uma vez. Você tem que se manter ali, agindo. Tem que ser uma conduta sua. Então, eu acho que esse sentimento é algo que nos falta aqui. Quando eu vejo, por exemplo, no Brasil, a gente tinha em 2012 no Brasil, os bilionários no Brasil juntos tinham 250 bilhões de reais. Hoje, a gente gera menos riqueza no Brasil por ano do que gerava em 2012. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli. Canal Leda Nagli do YouTube você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa. Vem nessa.